Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então gente, hoje eu venho trazer um mini 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 vlog para vocês da Beauty Fair pelo motivo de que meu telefone reiniciou e quando voltou tinha alguns vídeos que simplesmente sumiu que eu fiz várias partezinhas e umas partes sumiu. Então, algumas partes que sobrou, algumas fotos que sobrou, eu resolvi dar continuidade no vlog para poder mostrar para vocês como foi bom, como foi maravilhoso essa viagem com a Embeleze, essa preocupação que eles tiveram com a gente em mínimos detalhes, gente. A viagem foi super maravilhosa. Eu já quero agradecer desde já a Embeleze por essa oportunidade maravilhosa a Simone e a Aline também. Obrigado, Si, a nossa mozona das blogueiras. E foi tudo muito perfeito, foi tudo muito maravilhoso. Mas infelizmente eu perdi algumas partes dos vídeos e mais um pouquinho que eu consegui salvar, deu para poder mostrar para vocês como é que foi, tudo como é que foi. Então é isso, continue aí assistindo as partes que sobrou. E para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, comenta aí o que você achou que eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Continua aí com a parte que eu salvei, tá? Beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.